O tema de hoje seria válvula tricúspide, revisitando conceitos. Para agradar os anatomistas, poderíamos chamar de válvula atrioventricular direita. Com o avanço da terapia, esses são os nossos valores institucionais, missão, visão e valor de entidade. E começando aqui a aula, o tipo de evolução de terapia transcatéter e de evolução do tratamento de todas as válvulas de maneira percutânea. Desde a anatomia, a função, a abordagem terapêutica clínica, medicamentosa e intervencionista. Então, tudo começou pela válvula órtica, depois evoluiu para a válvula mitral, posteriormente e atualmente, a válvula tricúspide vem sendo a nova vedete de momento. Então, ela não poderia ficar de fora das possíveis abordagens percutâneas. E com o avançar do tratamento e com a evolução das terapias transcatéter, muito vem sendo rediscutido a respeito dessa válvula tricúspide, a tão esquecida. Se antes as câmaras direitas eram as esquecidas, o que falar das próprias válvulas que compunham as câmaras direitas? Sempre foram completamente renegadas e sempre foram vistas como o fim de carreira de um coração doente. Eles eram basicamente bystanders de uma doença que acometia o coração esquerdo. Mas esse tipo de visão vem mudando. A intenção hoje é que ela possa ser abordada e seja tratada como tão doente quanto um coração esquerdo. Isso gerou esse interesse recente sobre a válvula tricúspide, vem levando a publicações sucessivas e recorrentes sobre o tema em múltiplas revistas. E isso levou, inclusive, aos anatomistas a reverem a definição de válvula tricúspide, de funcionalidade, de cúspides, de disfunção. Esse foi um artigo recentemente publicado no Jack Intervention, em 2019, pelo anatomista Matheus Rolda. Que ele pegou pacientes que foram a óbito e que foram doadores, que cederam seus órgãos para transplante, que, no entanto, o coração não pôde ter sido aproveitado por algum motivo. E eram corações estruturalmente normais. Ele tem um sistema que permite que o coração possa ser continuado mantido batendo ex vivo, sem sangue, em uma solução. E com a introdução de microcâmeras, ele foi possível a análise da função ex vivo, porém simulando em vivo, para análise visual do funcionamento dessas válvulas, antes de fazer a dissecção da mesma. Então, esse estudo foi, então, de 40 corações, ditos como os normais, para se fazer uma análise de todo o coração. Mas esse artigo, especificamente, foi voltado para a válvula tricúspide. Então, ele fez uma descrição de tudo o que foi visto sobre a válvula tricúspide nesses 40 corações normais. É um estudo praticamente inédito no que diz respeito à utilização dessa tecnologia, que chama Visible Heart Methodology, que ele faz no ambulatório de anatomia dele. A gente vai entender mais para frente como é que isso funciona. E por que esse estudo é tão importante? E por que essa revisão da anatomia tem extrema importância para o ecoperdiografista, para o hemodinomicista, para quem trabalha com ressonância e com tomografia? Porque a definição de válvula tricúspide precisa ser revista, apesar de um nome clássico consagrado pelo uso, talvez ele não seja o melhor dos nomes. Atualmente, e comumente, a válvula tricúspide é composta pelas cúspides septal anterior e posterior. É assim que os métodos de imagem costumam chamar. Os anatomistas costumam utilizar a nomenclatura de septal superior e mural, correspondendo, então, tendo como referência o centro do corpo. Então, se a gente tem o cranial e o caudal, tudo que está à frente do centro seria superior, tudo que está próximo do centro, no caso aí, seria o septal, e o que está aderido à parede livre do ventrículo esquerdo seria o mural. Então, essa seria a denominação da anatomia. Mas o que a gente mais usa na prática é a septal anterior e posterior. Do ponto de vista de epidemiologia, o número de cúspides varia muito na população, desde 3, tendo 2 e tendo 4. Se isso varia já no número de cúspides, há de se pensar que existe uma grande variabilidade no número de comissuras, no número de squelops e nos músculos papilares. E essa variabilidade é muito maior na válvula V direita do que na válvula mitral. Então, isso torna o estudo da válvula tricúspide muito peculiar e muito complexo, o que leva, portanto, a uma grande complexidade na programação e no desenvolvimento da terapia transcateta. Esse aqui é um exemplo do Heart Model Methodology, da anatomia que ele usa. Então, isso é um coração ex vivo, onde ele mostra que a válvula tricúspide em funcionamento normal, onde a gente tem a cúspide anterior, chamada como superior, a mural, que seria a posterior, e a septal. Em quase 60% dos corações, a válvula tricúspide foi tricuspide. No entanto, em 42,5% dos corações, essa válvula tricúspide foi quadrúpede. Quadricúspide? Não, quadrúpede. Então, onde ela tinha a cúspide superior, a cúspide septal e a cúspide mural, que na maioria das vezes, quando essa válvula é quadricúspide, é a mural que costuma ser dividida em duas, sendo classificada como inferior e como mural. Com relação aos esquélops, a gente pode ver nesta imagem o número de esquélops, que são as divisões das conchas da cúspide, como ela é dividida. Veja que essa cúspide septal tem as indentações, que não chegam até o anel, no entanto, ultrapassam até 50% da extensão da cúspide, e, portanto, existem esquélops reais. E isso é muito importante para a programação de abordagem, seja ela cirúrgica ou percutânea, para justamente saber o local de plicatura a ser feito. No entanto, além dos esquélops anatômicos reais, existem os chamados esquélops funcionais, onde não existe uma real segmentação da cúspide, no entanto, ela se comporta como se houvesse. Veja que não existe uma fenda na cúspide superior, no entanto, funcionalmente, em movimento, ela funciona como se houvesse um esquélope, na verdade, apenas uma dobradura. Tudo isso pode ter muita importância na programação e na escolha do tipo de tratamento a ser feito para essa válvula tricúspide. Como falado previamente, o número de artigos publicados recentemente sobre o tema, eu diria que de 2017 para cá, vem sendo intenso e recorrente em todas as revistas dedicadas ao tema, principalmente nas revistas de intervenção. Essa sessão foi baseada, basicamente, nesses oito artigos, aqui referendados, quem tiver interesse, vale a pena, todos eles com abordagens bem diferentes, fáceis de ler, com leitura muito entusiasmante, sobre o tema, e quem tiver interesse pode depois me mandar por e-mail que eu posso encaminhá-los. Então, vamos ver, do ponto de vista anatômico, o que é de interesse para quem trabalha com a imagem. Bom, o ânulo valvar tricúspide, diferente do ânulo valvar mitral, ele não é um ânulo real, ele é um ânulo virtual, onde ele é composto por tecido fibroso próximo da sua cúspide septal, onde ele se aproxima do septo intermetricular. No entanto, todo o ânulo, a parte anterior, lateral e posterior, ele é formado, basicamente, por tecido muscular e tecido gorduroso. Portanto, o que separa o átrio do ventrículo a este nível, nada mais é do que uma transição tênue de tecido muscular, do tecido muscular atrial para o tecido muscular ventricular. Não existe um ânulo real. Ele tem íntima relação com a coronária direita, porque a coronária direita nasce no ósteo, no ósteo da coronária, contorna todo o ânulo tricúspide, ele sendo mais profundo na parte anterior e vai se tornando mais superficial na parte posterior. E isso tem grande importância, como a gente vai ver, mais uma vez, na programação do tipo de abordagem que possa ser proposta para esses pacientes que possam pulsar com insuficiência tricúspide. O formato do anel, ele costuma ser ovoide e também em formato de sela, como a válvula mitral. Ele mede, normalmente, ao eco tridimensional, que é utilizado como parâmetro de referência, tanto na ressonância quanto no eco tridimensional, esses valores se aproximam muito. Então, o diâmetro diastólico máximo é de 12 centímetros, 12 milímetros, mais ou menos um, 12 milímetros aqui, e a área de 11, mais ou menos 2 centímetros quadrados. A movimentação do anel, ela funciona como tipo esfíncter, ou seja, de redução no sentido para o centro, onde leva uma redução do seu diâmetro em torno de 20%, e também ele se movimenta no sentido longitudinal, onde ele se aproxima cada vez mais do ápice, e o que a gente costuma medir através do tápice. Esse é o formato do anel tricúspide, muito parecido com relação ao formato em sela da válvula mitral, sendo que seu segmento mais superior é próximo da comissura anterossuperior, e seu segmento mais inferior, próximo da comissura pósterossuperior. Por isso que é utilizado como referência para o diagnóstico de Epstein, a cúspide mais alta da tricúspide, que seria a septal, próximo da comissura anterossuperior. Toda vez que o anel tricúspide custa com o aumento do seu diâmetro, seja por doença primária da válvula tricúspide, por hipertensão pulmonar ou por doenças das câmaras esquerdas, a dilatação do anel se dá muito mais no sentido anterolateral, justamente porque é a parte mais frágil do tecido do anel tricúspide, onde não há nenhuma entidade fibrosa. Basicamente é músculo e tecido gorduroso. As cúspides tradicionalmente são descritas, como a gente viu, como anterior, posterior e septal, sendo a anterior a mais móvel, ela é semicircular, a posterior, que tem um formato trapezoide, e a septal, que ela é semicircular e costuma ser sempre a menor. No entanto, como a gente viu, o número de cúspides varia. Naquele trabalho ex vivo, de análise epidemiológica, de corações normais de pacientes que faleceram, só foram vistas válvulas tricúspides e válvulas quadricúspides. No entanto, em vivo, é possível encontrar válvulas bicúspide à direita. Portanto, talvez o nome tricúspide não seja o ideal, talvez devêssemos passar a chamar de válvula V direita. No entanto, pelo uso campeão da palavra, provavelmente não conseguiremos mudar essa nomenclatura. Para podermos descrever que tipo de alteração acomete cada cúspide, é importante que a gente reconheça cada localização ao ecocardiograma transtoráceo. Então, para isso, a gente deve utilizar os cortes de via de entrada do ventrículo direito, onde, como sugestão para a gente saber exatamente onde a gente está, a cúspide por cima do septo, se aparece o seio coronário, isso é a cúspide septal. Se o seio coronário não aparece, você está diante da cúspide posterior. E sempre no via de entrada, você está diante da cúspide anterior, a maior de todas. Portanto, toda vez que houver a evidência do seio coronário, estaremos diante da cúspide septal. Toda vez que você não posteriorizar o suficiente para aparecer o seio coronário, estaremos diante da cúspide posterior. A mesma coisa pode ser vista no apical quatro câmaras, onde, no quatro câmaras especificamente, qualquer uma dessas pode ser a anterior ou a posterior. Essa que está próxima ao septo, obviamente, é a septal. Existem algumas manobras para poder se identificar se você está diante da anterior ou da posterior. Se você anterioriza a sua sonda e aparece a válvula órtica, você está diante da cúspide anterior. Se você posterioriza a sonda e aparece o seu seio coronário, você está diante da cúspide posterior. Portanto, no apical quatro câmaras, no cinco e no posteriorizado, você tem a opção. Se você anterioriza, você tem a cúspide anterior. Se você posterioriza, você tem a cúspide septal. E isso é muito importante, mais uma vez, para a programação do tipo de abordagem que possa ser feita, caso haja indicação. No eixo curto, existe a possibilidade também de identificação das cúspides, porém, ela acaba sendo um pouquinho mais complexa, porque, veja que, quando a gente está no eixo curto, a cúspide posterior, ela está presente em 92% das vezes. No entanto, esta pode ser a septal ou anterior, praticamente em 50% das vezes. Então, isso não ajuda muito. Recomendando, então, para a identificação das cúspides, que a gente usa o fluxo de V de entrada e o apical cinco câmaras ou quatro câmaras posteriorizadas. Ao eco transesofágico, basicamente, as mesmas definições. Quando a gente tem um apical, quatro câmaras no médio esôfago, a gente está diante da cúspide septal e anterior. E se eu ligar o X-plane, ou eu tiver uma imagem ortogonal de 90 graus, eu tenho a cúspide septal e a cúspide anterior. E na sua imagem ortogonal, eu tenho a posterior e anterior. A mesma visão pode ser vista no esôfago mais distal, onde eu tenho a cúspide posterior, quando começa a me aparecer aqui o seio coronário, cúspide posterior e cúspide anterior. E na mesma imagem ortogonal, eu tenho a cúspide septal e a cúspide anterior. As mesmas cúspides podem e devem ser vistas no transgástrico profundo. A área valvar da válvula tricúspide é a maior das quatro válvulas, costuma ter em torno de 7 a 9 cm². E justamente por estar entre duas câmeras de baixa pressão, a sua velocidade transtricuspide costuma ser menor do que 1 m por segundo e o gradiente menor do que 2 mm de mercúrio. Com relação ao aparato subvalvar, no que diz respeito a músculos papilares e cordas tendíneas, existe uma variabilidade muito grande na população. O que é sabido e praticamente 100% da população tem é um músculo papilar anterior, que costuma emitir cordas para a cúspide anterior e para a cúspide septal. Com relação aos outros músculos papilares, é completamente variável. A gente pode ter de três músculos, quatro músculos ou apenas um. E muitas cordas da cúspide septal provém da parede septal. Essas informações a respeito do aparato subvalvar, mais uma vez eu fiz, são muito importantes para a programação de procedimentos que venham a ocorrer sobre essa válvula tricúspide. Com relação à disposição e à sua relação espacial do anel tricúspide, da válvula tricúspide, com tudo que lhe circunda a tomografia computadorizada, sem dúvida bate o recorde aí e é o padrão, o gold standard para análise de relação espacial. Para definição de tamanho, orientação, dilatação ou alterações de ânulo, o eco tridimensional esofágico tem correlação significativa com a tomografia. Para análise de cúspides, o ecocardiograma, seja bidimensional ou tridimensional esofágico, e aqui eu acrescento o transtorássico, também tem grande utilidade. Para análise da gravidade da insuficiência tricúspide, a ressonância e o ecocardiograma, seja tridimensional ou bidimensional, para a hipertensão pulmonar, a definição acaba sendo pelo Doppler, do eco 2D ou pelo cateterismo, e para análise de função e tamanho do ventrículo direito, você tem o eco tridimensional, o eco bidimensional e a ressonância magnética, que esse é o padrão ouro para essa análise. Portanto, a análise da válvula tricúspide, desde o anel, válvulas e aparato subvalvular, pode ser avaliado por todas essas modalidades, sendo que cada uma delas tem vantagens e desvantagens. Uma vez que a gente revisitou a anatomia, e já entendemos o funcionamento da válvula tricúspide, e entendemos que não necessariamente ela é tricúspide, que ela pode ser quadre, ou ela pode ser bivalvular, ou ela pode ser bicúspide, a gente pode agora tentar entender algo mais sobre a patologia. Do ponto de vista de epidemiologia, 10 a 25% das insuficiências tricúspides costumam ser orgânicas. A maior parte da insuficiência tricúspide é dita como funcional, podendo estar relacionada à fibrilação atrial, a chamada insuficiência tricúspide atrial, recentemente descrita junto com a insuficiência mitral atrial, ou seja, de 2015 para que ela começou a tomar mais corpo, com relação a essa como entidade separada. Ela pode estar relacionada à disfunção do ventrículo esquerdo, à presença de doenças das válvulas do ventrículo esquerdo, à hipertensão punar e à disfunção intrínseca do próprio músculo. Ao final das contas, dita como insuficiência tricúspide funcional, as causas serão dilatação do anel, o tétrim das cúspides e a disfunção e dilatação do ventrículo direito. Tudo isso da definição com relação à etiologia é muito importante para a programação terapêutica desses casos. Este é apenas um infográfico apenas para mostrar basicamente o que a gente viu no slide anterior, que a maior parte das causas de insuficiência tricúspide é secundária, não primária. Gostaria de chamar a atenção com relação à insuficiência tricúspide causada pela presença de marca-passo. Também uma outra entidade que vem sendo, não uma outra entidade, mas que também vem passando a fazer parte do armamentário do arritmologista, a indicação do ecocardiograma transesofágico ou até o transtorástico para guiar a colocação do eletrodo. Em que ponto melhor colocar para impedir uma má coaptação da válvula tricúspide? Idealmente, a localização desse marca-passo deveria ficar entre a cúspide septal, entre a cúspide inferior, e a cúspide, desculpe, a cúspide posterior e a cúspide septal. Esse deveria ser a sua localização ideal para causar menos insuficiência tricúspide. Falando basicamente agora da insuficiência tricúspide dita como funcional atrial, o que a difere das outras insuficiências tricúspides? Como o papel dessa aula é falar das novidades ou do que há de novo a respeito da insuficiência tricúspide, eu não vou falar das coisas mais triviais que a gente vê no dia a dia. Aquela insuficiência tricúspide associada à hipertensão pulmonar, à estenose mitral grave, não. A gente vai falar do que é menos trivial e do que vem sendo mais focado atualmente. Então, a insuficiência tricúspide atrial ela costuma ocorrer em 20% da insuficiência tricúspide ditas funcionais. Ela ocorre por dilatação do anel, muito mais do que pelo efeito pétrein de remodelamento do ventrículo direito, que costuma haver na disfunção do VD, da hipertensão pulmonar grave ou do estágio final de insuficiência cardíaca. E o que acontece é que o anel costuma dilatar e a válvula tricúspide não acompanha a dilatação. É sabido que a válvula não é um organismo estanque. Na verdade, a pressão de cisalhamento, de afastamento das suas cúspides e dilatação do anel estimula a produção de tecido conjuntivo e existe o fenômeno da valvogênese, como já foi visto e demonstrado na insuficiência mitral atrial. A válvula se alonga com o tempo, tentando manter uma zona coapta suficiente para manter a válvula tricúspide suficiente. No entanto, existe um limite de produção de tecido conjuntivo. A gente não sabe qual é esse limite, mas quando esse limite é excedido, a válvula mitral deixa de ser suficiente e passa a ser insuficiente. In vitro, sabe-se que ela pode se tornar suficiente, ela pode permanecer suficiente quando você tem dilatação de até 40% do anel e a válvula é capaz de produzir tecido suficiente para ter zona coapta. Quando essa dilatação é muito aguda, obviamente não há tempo de produzir tecido, mas quando ela se dá ao longo do tempo, uma dilatação de até 40% pode fazer com que a válvula tenha tempo de crescer e com isso manter a sua zona coapta. Aqui um exemplo de como ocorre a dilatação do anel tricúspide. Como a gente viu, ela não cresce para o sentido septal, porque é onde existe mais a parte fibrosa, ela cresce muito mais no sentido anterolateral e posterior. E diferente da insuficiência tricúspide causada por doenças esquerdas e da hipertensão pulmonar, onde existe um acometimento do ventrículo direito e dilatação e tétren de suas cúspides pelos músculos papilares ou por disfunção segmentar, na insuficiência tricúspide atrial que existe uma dilatação predominante do anel com diminuição progressiva da zona de coaptação. Na reconstrução tridimensional, quando a gente compara, veja que esse é um software utilizado para a válvula mitral, mas que pode ser utilizado para a válvula tricúspide porque ele é um bom software para delinear anel, talvez não tão bom para análise de coaptação da válvula tricúspide, porque ele foi feito para ter duas válvulas apenas na mitral, mas para desenho de anel ele cumpre o seu papel tranquilamente. O que a gente observa é que quando estamos diante de uma insuficiência tricúspide por doença do ventrículo direito, o anel ele fica muito mais circular e as cúspides tracionadas para baixo. Veja que essa cor em azul significa as cores mais frias, então elas estão se afastando do observador. Imagine que o observador está aqui em cima. Ao contrário do anel tricúspide, na insuficiência tricúspide atrial, onde ele fica muito mais flat, ele fica muito mais plano, e ele tende a se afastar e se tornar muito mais vovoide. Essa é a diferença do tipo de anel de uma insuficiência tricúspide orgânica e de uma insuficiência tricúspide funcional atrial. Mais uma vez, o esquema para a gente poder entender. Em um ventrículo normal, existe uma zona de coaptação, que existe uma folga entre as válvulas, entre as cúspides, para que exista uma coaptação adequada e não existe o refluxo. Na insuficiência funcional do tipo atrial, existe uma dilatação significativa do anel com perda da zona de coaptação. E na insuficiência tricúspide por doença do ventrículo direito e ou hipertensão pulmonar, a dilatação e outração das cúspides devido à disfunção do ventrículo direito é que determina o deslocamento apical da zona de coaptação, praticamente preservando o tamanho do anel se não houver ainda doença significativa desse ventrículo direito, a ponto de dilatar o anel também pela face ventricular. As características dos indivíduos que costumam cursar com insuficiência tricúspide do tipo atrial são pacientes que cursam com fibrilação atrial, seja ela permanente ou paroxística. Caracteristicamente, são mais frequentemente vistos em mulheres, em pacientes idosos, em pacientes hipertensos. Existe um certo grau de sobreposição entre pacientes com insuficiência mitral atrial funcional e pacientes com insuficiência tricúspide atrial funcional. No entanto, quando a insuficiência tricúspide ela costuma acontecer primeiro do que a mitral nesses pacientes. Então, o atrio direito costuma ser maior. Depois, viria a ocorrência da insuficiência mitral funcional. Caracteristicamente, esses pacientes não costumam ter hipertensão pulmonar. Então, é um típico paciente sugestivo, pelo menos muito próximo de uma insuficiência cardíaca com fração de digestão preservada. Paciente idosa, baixinha, sexo feminino, hipertensa e com átrios aumentados. A única diferença é a não presença da hipertensão pulmonar. Os achados típicos característicos da descrição da insuficiência tricúspide funcional atrial, que mostram, então, predominantemente uma dilatação do anel, mostra que esse tipo de valvopatia é um tipo de valvopatia que seria passível de tratamento por anuloplastia. Seja ela cirúrgica, caso ela fosse submetida a um tratamento prioritariamente por conta dessa valvopatia ou por conta de alguma outra intervenção, revascularização, troca de aorta ascendente, e não especificamente por uma doença do coração direito. Mas o tratamento para essa doença seria uma redução do anel valvar. Algo que já é do dia a dia de todos e que é muito bem sabido e que não vou entrar nos detalhes é a classificação que a gente tem hoje em dia para graduar a insuficiência tricúspide. Hoje ela é descrita como discreta, moderada ou grave, conforme todos esses parâmetros que são descritos aqui na tela. Desde a utilidade do análise do colo, análise do contorno do Doppler, da área do refluxo, da venda contracta, do cálculo do PISA, do fluxo reverso em veias hepáticas e suprapáticas, o cálculo do volume regurgitante pela equação da continuidade. Tudo isso existe em valores pré-determinados que foram padronizados desde a década de 90, nem todos em grandes estudos, na verdade a maioria deles foram estudos muito pequenos, baseados em 50, 30, 40 pacientes, e que isso se manteve como verdade durante um bom tempo, porque a válvula tricúspide, digamos, ela foi esquecida no passado e a análise hoje dela é muito mais feita visualmente do que especificamente por métodos quantitativos. E no entanto, como estamos falando de atualmente, que ela hoje é uma válvula que é possível, é passível de tratamento, esse tipo de avaliação precisa ser um pouco mais pormenorizada, porque podemos estar diante de quadros graves e estarmos graduando como moderado, ou podemos estar diante de um quadro moderado e não estarmos graduando como um quadro grave. Diante disso, e de trabalhos advindos do tratamento percutâneo, uma outra classificação adicional a essa vem sendo muito batida na literatura. Para vocês que possam já ter visto, caso não, se vocês forem ler esses artigos que eu citei aqui antes, muito se fala sobre esse tipo de classificação, a insuficiência tricúspide massiva e a insuficiência tricúspide torrencial. A gente vai entender um pouquinho mais a respeito dessa nova classificação sugerida por alguns. Tudo isso, todas essas, ou melhor, essas duas classificações vieram desse trabalho, o SCOLT Trial, feito em 2017. O que é o SCOLT Trial? Foi um trabalho feito para avaliar a segurança desse dispositivo de anuloplastia percutânea tricúspide. Mais na frente, a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele. Mas esse trabalho mostrou o seguinte, o intuito dele era mostrar se esse tipo de dispositivo era seguro. Então, é uma função transjugular, passa-se um cateta pelo ato direito, ultrapassa a válvula tricúspide, há uma função retrógrada do anel tricúspide pela face ventricular na cúspide próximo à comissura póstero-septal e ântero-septal e, posteriormente, essas duas funções são trazidas para junto e é feita uma anuloplastia redutora. Esse trabalho mostrou que esse procedimento é um procedimento bem seguro e que mostrou uma redução significativa do orifício regurgitante efetivo, um aumento do stroke volume do ventrículo esquerdo e uma redução significativa do questionário de Minnesota com relação à dispineia e qualidade de vida e um aumento do tempo e uma melhora do teste de caminhada em seis minutos. portanto, seria um procedimento seguro e um procedimento inicialmente eficaz. No entanto, é importante chamar a atenção para uma coisa que aconteceu. O PISA desses pacientes na admissão pré-procedimento foi em média de 0,49 o orifício regurgitante. Após o procedimento em 30 dias, esse orifício regurgitante era de 0,32 calculado pelo PISA. Se, no entanto, esse orifício regurgitante efetivo fosse calculado pela equação da continuidade, a maior parte desses pacientes apresentavam um orifício regurgitante de 0,87 e uma redução após 30 dias para 0,68. Esse paciente reduziu, a média desse paciente reduziu 0,2 centímetros quadrados de um orifício regurgitante. No entanto, ainda permanece com uma insuciência tricúspide de grau grave. Isso foi o que levou, então, ao questionamento deste grupo, da doutora Han. A maior parte dos trabalhos que vocês vão ver daí pra frente, publicação com tricúspide, vai ter sempre o nome dessa senhora. Ela se dedica hoje, basicamente, a estudo da válvula tricúspide. Os trabalhos dela são excepcionais. Veja o que ela conclui desse trabalho. Que a despeito de reduzir a severidade ou a gravidade da insuciência tricúspide de um grau grave, ou seja, de um orifício regurgitante de 0,86. Eu reduzi para um insuciência tricúspide de grau grave de 0,68. O Scott's trial mostrou que houve uma redução significativa do grau de insuciência tricúspide e que foi associado à melhora do débito cardíaco e uma queda e uma melhora da qualidade de vida desses pacientes em 30 dias. Por conta disso, ela sugere que possamos, então, estar diante de graus diferentes de insuciência tricúspide grave e que isso deva ser relatado porque ela considerou como sucesso eu ter uma redução de um orifício regurgitante de 0,8 para um orifício regurgitante de 0,6 apesar de ambos ainda estarem contidos dentro da classificação dita antiga de um orifício regurgitante maior do que 0,4. Portanto, baseado nesse estudo, levantou-se a possibilidade e algumas outras análises pós-Hoc vem sendo feitas e estudos também vem sendo feitos para ver para validar essa nova classificação e para checar se isso tem algum impacto na definição terapêutica desses pacientes. Esses seriam então os novos valores a serem avaliados para classificar com insuciência tricúspide dita massiva ou torrencial. O cálculo do orifício regurgitante efetivo deveria ser feito muito mais e preferencialmente pelo eco tridimensional ou pela equação da continuidade ao invés de utilizar o PISA tradicionalmente feito para a gente dar o diagnóstico do ERO em câmaras esquerdas não deveria ser utilizado para graduar as câmaras direitas. Esses são os valores de referências propostos para definir a insuciência tricúspide discreta, moderada, grave, massiva e torrencial. Como eu falei alguns trabalhos foram desenvolvidos a partir dessa proposta de doutora RAM, esse por exemplo avaliou o prognóstico da insuciência tricúspide grave em diferentes cenários, sejam eles por hipertensão primária, doença valvar primária ou doença valvar secundária. E ele avaliou a abordagem desses pacientes em relação à causa da insuciência tricúspide e à gravidade utilizando esses critérios de discreta, moderada, grave, torrencial e massiva. O que a gente pode ver é que todos os pacientes que têm insuciência tricúspide grave por qualquer causa a mortalidade é maior do que pacientes que não têm insuciência tricúspide, obviamente, e que o risco de morte é maior nos pacientes que têm insuciência tricúspide associada à hipertensão pulmonar e naqueles pacientes que têm disfunção de ventrículo esquerdo. Esses pacientes são que apresentam um pior prognóstico. Quando eu escalando esses pacientes em insuciência tricúspide grave e ou massiva ou torrencial, eu consigo dizer que esses pacientes apresentam um prognóstico pior do que somente aqueles pacientes ditam como insuciência tricúspide grave. Portanto, estes pacientes graduados além do grave, ou seja, grave, muito grave e gravíssimos, eles apresentam um prognóstico com relação à morte cardiovascular em um ano muito pior e de re-hospitalização em um ano também muito pior do que os pacientes que teriam apenas a insuciência tricúspide dita como grave. No entanto, isso leva, mais uma vez, a um questionamento do que poderia ter acontecido com esse quadro de insuciência tricúspide grave, muito grave e gravíssima. Será que estaríamos diante de mais uma pseudo-classificação como aconteceu com o MitraClip? Para justificar resultados não tão bons, eu precisei criar uma nova classificação de insuciência mitral grave, insuciência mitral proporcionada e não proporcionada? Será que isso é um artifício para eu tentar validar um procedimento e não, na verdade, estar estratificando melhor meus pacientes? Essa dúvida ainda fica e ainda será respondida futuramente com estudos prospectivos maiores para se avaliar se uma reclassificação desses pacientes pode interferir no tipo de tratamento, na época do tratamento e qual tipo de tratamento a ser feito e o que pode ser considerado como sucesso, já que no Scott's Trial uma redução de um ero de um orifício agurgitante de 0,8 para 0,6 foi considerado como sucesso, há de se questionar se realmente isso foi um sucesso ou foi uma manobra para poder justificar que eu tirei um paciente de um quadro clínico muito úmido, ou seja, ele com hepatomegalia, cite, edema de membros inferiores, dei uma certa qualidade de vida e de alívio nos próximos 30 dias, mas a gente não sabe o quanto isso poderá persistir a longo prazo. Além disso, é importante citar que todos os métodos que foram utilizados para avaliação da insuficiência tricúspide foram aqueles baseados nos tradicionais desde a época de 90 e do final da década de 80. Então, o cálculo do PISA, do orifício agurgitante pelo PISA, a gente utiliza os valores extrapolados da válvula mitral. Nunca houve nenhum grande trabalho para avaliar se isso realmente é real para as câmeras direitas. E veja que a gente está utilizando um valor de câmeras que trabalham sob pressão e para câmeras que trabalham sob volume. Então, a geração de uma área de convergência não pode ser a mesma, não pode ser entendida como o mesmo índice de gravidade, eu não posso utilizar a mesma área de convergência de uma área de pressão para uma área de volume. Então, o ventrículo direito sempre foi entendido muito mais como um conduto e adepto ao volume do que uma câmera à esquerda que é muito mais adepta à pressão. Então, tudo isso precisa ser revisto e reestudado. E isso é uma das coisas que levantou mais a hipótese, levanta mais a possibilidade, levanta não, mas assim, nos alerta mais para que a gente, se a gente quiser analisar o orifício rebugitante, que é preferível que utilizemos a equação da continuidade para a válvula tricúspide ao invés do PISA. Exatamente na semana passada, no dia 17 foi publicado esse artigo que quando essa aula estava sendo feita não tinha esse artigo ainda que era justamente isso que eu tinha comentado sobre precisamos de trabalhos que mostram que classificar desse jeito pode estratificar melhor os pacientes e dizer quem pode ou não evoluir melhor ou pior. Então, esse trabalho foi um trabalho de 400 pacientes publicado, ainda vai ser publicado essa semana, foi recebido pela Jack Intervention Nacional passada, foi dita como publicado no dia 17 de setembro, mas ainda não está em print, ela ainda está disponível apenas o abstract. Mas mostrou que classificar esses pacientes como massivo ou torrencial pode realmente melhorar a estratificação desses pacientes e considerar uma redução significativa ou pelo menos satisfatória reduzir ao menos um grau. se eu passo se eu submeto esse meu paciente para qualquer tratamento percutâneo da válvula tricúspide esse trabalho utilizou todos os tipos de tratamento não é um trabalho ele é um registro não é um estudo duplo-cego randomizado ele é um registro de todos os pacientes que foram submetidos a algum tipo de tratamento da válvula tricúspide ele viu que esses pacientes que tinham as características de massivo ou torrencial eles apresentavam melhor a clínica realmente ao final de um ano em 12 meses esses pacientes apresentavam piores desfechos do que os pacientes com insuficiência tricúspide dita como grave no entanto se era conseguido o sucesso terapêutico ou seja redução de pelo menos uma ou duas classes da gravidade da insuficiência tricúspide esses pacientes se igualavam ao final dos 12 meses a diminuição de mortalidade a um paciente que teria só insuficiência tricúspide grave então estamos diante de uma possível comprovação de que a reestratificação desses pacientes para que possamos utilizar o orifício rebugitante inicial e o final como a diferença entre eles como um sucesso terapêutico uma vez revisitada a anatomia revista as patologias partimos agora para visitar o que há de novo em tratamento para insuficiência tricúspide em 2016 em 2017 e 2014 foram publicados os guidelines o europeu e americano respectivamente nesses guidelines a gente pode ver que todas as indicações de tratamento sejam eles cirúrgico percutâneo ou medicamentosos são todos níveis de evidência C não há trabalhos clínicos randomizados duplo cego controlados traios grandes avaliando o tratamento da insuficiência tricúspide per si mais uma vez justificando o nome de válvula tricúspide esquecida de válvula esquecida pertencente a câmara nunca lembrada e o que a gente pode ver que é comum a esses dois guidelines é que o tratamento diurético é o pilar base do tratamento da insuficiência tricúspide no intuito de reduzir a própria insuficiência tricúspide a diminuição de câmaras ventriculares e atriais apenas com redução de volume e de sintomas então o diurético faz parte do tratamento e quando se fala de cirurgia a cirurgia da válvula tricúspide ela é indicada quando o paciente vai ser abordado das câmaras esquerdas mas nunca especificamente ela é indicada por conta da doença válvula tricúspide mesmo que o paciente tenha um ventrículo direito dilatado mas se ele está pouco sintomático e não tem qualquer outra intervenção nenhum desses guidelines recomenda especificamente a abordagem da válvula tricúspide já que teoricamente seria uma doença indolente no entanto ao se fazer uma análise uma revisão sistemática de todos os trabalhos que foram publicados que teve um follow-up médio de quase 5 anos a anulopastia tricúspide verso o tratamento conservador em pacientes com insuficiência tricúspide grave que foram submetidos a algum tratamento das válvulas do coração esquerdo o que a gente pode observar é que intervir sobre a válvula tricúspide reduziu ao final de 5 anos mortalidade por todas as causas morte de causa cardíaca e consequentemente progressão de insuficiência tricúspide e sintomas portanto a avaliação dessa meta-análise é que o reparo da válvula tricúspide associado a um tratamento de válvulas à vez esquerda quando existe indicação e está associado a menor taxa de mortalidade ao longo do tempo de retorno da insuficiência tricúspide e ao longo do segmento esses pacientes se tornam muito menos sintomáticos esses pacientes que são submetidos a anuloplastia implante de prótese valvoplastia tricúspide esses pacientes existem preditores ecocardiográficos assim como existe para mitral de que essa insuficiência tricúspide pode retornar ou seja ânulos ventriculares muito dilatados principalmente acima de 4.5 ao apical quatro câmeras área de tente ou seja a área da tenda maior do que 1,6 já é considerado significativo no entanto se ele ultrapassa 2 cm² aumenta muito a chance de retorno da insuficiência tricúspide com o tempo pacientes com hipertensão pulmonar tendem a recorrer à insuficiência tricúspide mesmo que sejam abordados cirurgicamente o aumento progressivo do ventrículo direito e o aumento do índice de esfericidade do ventrículo direito todos esses seriam preditores de retorno da insuficiência tricúspide mesmo tendo sido abordados cirurgicamente é importante frisar que pacientes que vamos aqui manejo da insuficiência tricúspide pacientes sentidos a uma cirurgia para a valva para a valva do lado direito sim caso sim paciente tem insuficiência tricúspide seja ela primária ou secundária de grau grave paciente deverá ser abordado de maneira cirúrgica seja com implante de anel anuloplastia por sutura troca valvar o que seja no entanto se esse paciente não tem insuficiência tricúspide grave mas apresenta dilatação do anel e sinais de insuficiência cardíaca direita e sinais preditores de que ele vai recorrer ou aumentar a insuficiência tricúspide mesmo que a causa esquerda seja corrigida esse paciente mesmo não tendo insuficiência tricúspide ele deveria ser reparado o seu anel coisa que não é feita de maneira rotineira muitos pacientes por não terem a insuficiência tricúspide não são reparados no entanto todo ecocardiografista precisa fazer a sua meia culpa nem todos os pacientes que não apresentam insuficiência tricúspide tem o seu diâmetro do anel medido informado ou indexado no seu laudo portanto é importante que a insuficiência tricúspide seja avaliada não somente pela sua gravidade mas como todo o aparato que faz parte dela desde a avaliação do anel da área de tenda e da função sistólica do anel se é possível medir o eco tridimensional o seu papel de esfíncter como a gente citou lá na frente a cirurgia tem sido considerada o padrão ouro ao longo do tempo e em suas inúmeras técnicas e a mais frequente delas seria anuloplastia com anel um anel parcial não é um anel total veja que ao nível da válvula septal existe sempre a descontinuidade porque é onde existe o nó AV para diminuir a probabilidade de bloqueio átrio ventricular a cirurgia de DVEG onde existe uma sutura do anel então a redução do anel através de uma sutura ao longo de todo o anel mais uma vez poupada a região septal ou técnicas outras de redução plicatura do anel a gente praticamente exclui a cúspide posterior ou a técnica semelhante a TCR que seria então a Hetzel e a de Clover são técnicas utilizadas para redução do volume regurgitante efetivo com a evolução da terapia transcatéter hoje a insuficiência tricúspide é mais uma barreira a ser rompida pela hemodinâmica então todos os intervencionistas vêm também agora colocando os olhos em cima da válvula tricúspide com mais uma fronteira a ser vencida e existem inúmeros devices que estão sendo desenvolvidos testados nem todos ainda liberados muitos deles em desenvolvimento em escolha da melhor plataforma mas muitos sendo utilizados e registrados muito afora existem muitos registros de todos esses devices que vem sendo utilizados e eles são utilizados nas suas diversas formas como a insuficiência tricúspide funcional ela ocorre por dilatação do anel ou por tetran das suas cúspides a depender do mecanismo ou seja está aí então a importância do ecocardiograma em definir qual é o mecanismo da insuficiência tricúspide a depender do mecanismo que seja utilizado o tipo de técnica de intervenção é utilizado então para aqueles pacientes que eu desejo clipar as cúspides são devices utilizados para coaptação então eu devo ter algum grau de sobreposição eu não posso ter exclusivamente dilatação do anel exclusivo com completamente falha de coaptação eu não consigo sozinho clipar as suas cúspides então esses devices são utilizados quando eu tenho algum grau de coaptação eu posso ter flail eu posso ter tração de uma das cúspides mas o anel não é tão gravemente dilatado a ponto que me impeça de utilizar um mitra clip eu tenho dispositivos utilizados para reparar a dilatação do anel ou seja simular as possíveis intervenções cirúrgicas seja ela por redução do anel por picatura das cúspides eu posso tentar não mexer na válvula mas fazer um implante ortotópico de válvulas nas veias cavas onde eu não trato a válvula tricústice mas eu evito o refluxo significativo para as veias as veias cavas superior e inferior diminuindo os sintomas eu não trataria a válvula tricústice mas eu evitaria o fluxo reverso para trás do coração ou inclusive até a troca a valvar por implante direto percutâneo das válvulas todas essas são passíveis são possíveis no entanto poucas ainda comprovadas todas elas vêm sendo estudadas então esses são os trabalhos que vêm sendo feitos o SCOLT a gente citou ali mais à frente que foi a respeito do Trialine que é a anuloplastia redutora ele já está no SCOLT 2 aquele foi o SCOLT 1 e todos esses outros mecanismos e outros devices vêm sendo testados nenhuma deles ainda com resposta totalmente dada mas isso no futuro próximo já teremos o que se sabe e o que mais é utilizado hoje no mundo é o que a gente vai ver aqui mais anpassant para a gente ter uma ideia porque o ecocardiografista vai ser extremamente importante junto com todas as pessoas que trabalham com imagem mas eu digo mais do ecocardiografista porque esses procedimentos também serão guiados intraoperatório então mais uma vez o papel do ecocardiografista intervencionista para todos aqueles que tem interesse se dar na importância da anatomia do mecanismo da doença e de entender os tempos do procedimento precisaremos estar afeito a tudo isso porque a tecnologia e o avanço é a galope e a gente precisa acompanhar esse tipo de coisa então vamos falar que basicamente são os devices utilizados para anuloplastia percutânea para a melhora da coaptação e do implante heterotópico de válvula AV o mitraclip é o mais utilizado no mundo atualmente principalmente o XTR que é o mesmo mitraclip já conhecido no entanto o XTR porque ele tem braços mais longos são braços que chegam a 20 milímetros portanto eles conseguem abraçar mais as cúspides eles conseguem aproximar mais cúspides que tenham perdido o contato entre si e ele começou a ser utilizado para a válvula tricúspide junto naqueles pacientes que iam para tratamento por mitraclip e que tinham insuficiência tricúspide grave então de maneira off-label ele passou a ser utilizado naqueles mesmos pacientes de que maneira o mitraclip ele era implantado ou pegando as três cúspides então sempre tinha um clipe na cúspide septal que ele poderia estar ligado a posterior e a anterior ou somente a septal e a anterior a maior parte dos casos é feito deste jeito esta outra maneira de deixar a válvula tricúspide com um alfiere com três orifícios ela se mostrou tão eficaz quanto esta no entanto esta acaba sendo mais simples e o resultado foi igual ao fim das contas então a taxa de insuficiência tricúspide residual foi a mesma e para diminuir a tensão radial foi preferível então implantar apenas ao nível da cúspide anterior e septal essa é a maneira mais comum hoje de ser implantado esses clips já tem cerca de dois mil casos mundo afora de implantes de mitraclip seja XTR ou não na válvula tricúspide e esses são os estudos que vem sendo realizados para mostrar benefício com relação aos desfechos sejam eles sintomas redução de internação de ICC e até mortalidade em um ano outro dispositivo que também vem sendo utilizado vem crescendo o seu uso para o tratamento da doença mitral e consequentemente também para a insuficiência tricúspide é o Pascal ele tem um funcionamento muito semelhante ao mitraclip no entanto os braços do Pascal eles são independentes entre si enquanto o mitraclip eu preciso de uma captura de ambos os clips de ambas as cúspides falando da mitral eles precisam estar dentro dos braços para poder ser capturado ou seja mesmo se aplicando para a tricúspide eu preciso ter as duas cúspides dentro dos braços para que eles possam ser fechados o Pascal permite que você possa capturar um acúspide e depois capturar uma segunda acúspide dando uma certa facilidade para o hemodinamicista além disso ele tem um corpo central dentro do anel o que diminui a probabilidade de ter refluxo tricúspide por dentro do dispositivo então o Pascal vem com a possibilidade de tanto para a tricúspide quanto para a mitral de ter melhores resultados com relação ao resultado final do que o mitraclite também muito já vem sendo feito e implantado ao longo do mundo ao longo do mundo do mundo afora com vários registros de bons resultados vejam que nesses pacientes nesse registro foram implantados em 28 pacientes e a redução da insuficiência tricúspide até 30 dias foi bastante significativa muito poucos permaneceram com insuficiência tricúspide de grau grave a maior parte recuperou e a maior parte deles permaneceu em insuficiência cardíaca para se funcionar um ou dois no intervalo de 30 dias outro dispositivo utilizado é o tricinc esse é um tipo de dispositivo utilizado para melhorar a coaptação também do ventrículo agora veja como é o tipo de funcionamento é passado por venoso é puncionado a parede do átrio do ventrículo esquerdo ventrículo direito é ancorado um dispositivo próximo ao anel na comissura antero-posterior essa comissura é então tracionada no sentido superior para que exista então um realinhamento das cúspes e é implantado um estente na veia cava superior para que exista então uma tração do anel e portanto diminua o jato regurgitante isso funcionaria como se fosse a boca de uma bexiga que você assopra se você abre a bexiga é o que ele tenta fazer ele tenta deformar o anel para que o orifício regurgitante final seja pequeno e com isso diminua a quantidade o volume regurgitante no entanto apesar de engenhoso é um tanto arriscado existe como é de se imaginar a maior parte da complicação desses pacientes foi hemopericárdio não foram muitos casos no entanto talvez não seja o dispositivo que ganhe mais popularidade pelo risco existem algumas peculiaridades no implante onde você para poder evitar que exista a punção do ventrículo direito e que ultrapasse o espaço pericárdico você deve fazer um pneumopericárdio para que você tenha espaço de passar o dispositivo pela parede e depois ancorá-lo e consequentemente identificar derrame pericárdico se houver são poucos casos desse ainda no mundo tenho a impressão que esse não ganhará grande notoriedade futuramente diante dos outros dispositivos que vem sendo desenvolvidos o trialine é um desenho muito interessante foi o que a gente viu ali anteriormente no scope trial onde existe uma anuloplastia percutânea ele é todo feito por via transjugular existe uma função como a gente viu do anel tricúspide nas comissuras septoposterior e ânteroposterior e elas são trazidas para junto via percutânea diminuindo progressivamente o anel deixando a válvula tricúspide praticamente como bicúspide é importantíssimo a definição e a avaliação da anatomia nesse caso tanto da angiotomografia quanto do ecocardiograma por dois motivos bem simples lembre que exatamente nesse sulco nesse pertuito entre a cúspide anterior e posterior é onde a coronária direita se torna mais superficial e ela se distancia cerca de dois milímetros do anel portanto funções inadvertidas no sítio da coronária direita podem causar consequências gravíssimas desde infarto de ventrículo direito e de parede inferior esse é o aspecto final da válvula tricúspide com o trialine é interessante que existe uma diferença de pelo menos 15 milímetros entre essas duas cúspides para que a redução do anel seja eficaz mais esta é a imagem guiando no eco transesofágico é identificado o sítio da punção próximos às comissuras e essa distância aqui no caso foi de 2.7 portanto maior do que 1,5 cm seja suficiente para que eu tenha uma redução do anel obviamente devo avaliar gradientes e esses gradientes não devem ser maior do que 3 milímetros de mercúrio porque eu estaria transformando uma insuficiência tricúspide em uma estenose tricúspide a tricvalve é um implante heterotópico da válvula de uma válvula tricúspide ou seja são implantados válvulas ao nível da veia cava inferior e da veia cava superior e eu não mexo na minha válvula tricúspide a insuficiência tricúspide continuará acontecendo no entanto ele não ganhará a circulação venosa sistêmica com isso eu diminuo os sintomas no entanto eu não trato a doença base o ventrículo direito continuará dilatando o átrio direito continuará dilatando e esse paciente pode consequentemente continuar evoluindo com a insuficiência tricúspide direita no entanto com menos sintomas digestivos para esse tipo de procedimento é exigido e eu acho que ainda muito vai se melhorar a respeito da seleção critérios bem simples ou seja eu preciso ter um tápice maior do que 14 milímetros para eu garantir que pelo menos exista excursão suficiente do sentido longitudinal para que esse ventrículo direito não seja gravemente disfuncionante eu tenho que ter uma fração de gestão do ventrículo esquerdo pelo menos maior do que 40% ou seja não devo ter disfunção grave do ventrículo esquerdo e eu não posso estar diante de uma insuficiência de uma insuficiência de uma hipertensão pulmonar tão grave ou seja a hipertensão pulmonar tem que ser menor a PSAP tem que ser menor do que 65 milímetros porque senão eu estarei colocando o ventrículo direito trabalhando sobre mais pressão e ele deixará de ter uma área de escape a pressão os ventrículos os ventrículos direito e ato direito continuarão funcionando como uma câmara única no entanto eles não terão mais a válvula de escape que seria a circulação sistêmica então eu poderia simplesmente parar o ventrículo direito em sístole ele não conseguiria vencer a pressão pulmonar e consequentemente faria um choque obstrutivo por hipertensão pulmonar uma vez identificado qual é o tipo de patologia que existe na válvula tricúspia qual é o grau de acometimento que existe do ventrículo direito tanto de função quanto de dimensões do ventrículo o tipo de tratamento acaba sendo selecionado basicamente a partir daí portanto se eu tenho uma insuficiência tricúspia de que é grave mas que o anel não está tão dilatado esses pacientes podem ser muito mais afeitos a terapia com a aproximação das cúspides ou até anuloplastia se julgar necessário mas a aproximação das cúspides acaba sendo mais o ideal à medida que existe uma progressão da dilatação do anel existe uma preferência para os quadros de anuloplastia e uma vez visto com a dilatação tão grave disfunção do ventrículo direito o implante de prótese ao nível do anel ou heterotópica passa a ser a estratégia de escolha para esses pacientes como dito é importante que o ecocardiografista esteja afeito a toda a anatomia do aparato valvátricúspide e a sua fisiologia para que todas as informações possam ser fornecidas pré, intra e pós procedimento já que o ecocardiografista aquele que trabalha com ressonância e com tomografia possa informar para que o procedimento transcor com menor chance de complicações e que o candidato seja e que o candidato seja tenha a prótese adequadamente escolhida para aquela sua doença para aquele acometimento principal da sua válvula as características e as informações do eco intraoperatório variam a depender de cada dispositivo a ser utilizado não é o escopo dessa nossa sessão mais a frente a gente pode até discutir sobre isso mas cada um deles requer tem sua peculiaridade e requer um certo grau de expertise por isso que eu recomendo a todos que tratem que estejam em contato com o ecointervencionismo que pratiquem avaliação cada vez mais pormenorizada da válvula tricúspide porque isso vai ser extremamente importante daqui para frente então à medida que a gente vai se acostumando com a anatomia da válvula tricúspide tem alguém riscando minha tela à medida que a gente vai se acostumando com a válvula com a anatomia e o funcionamento da válvula tricúspide em todas as suas em todas as suas janelas a gente pode se tornar mais hábil quando estivermos diante de um quadro de correção percutânea da válvula tricúspide este foi um trabalho recentemente publicado também no Jack que mostrou o seguinte um registro de todos os pacientes que foram submetidos a algum tipo de tratamento percutâneo da válvula tricúspide foi visto a avaliação com relação a sobrevida livre de insuficiência cardíaca de sintomas e sobrevida geral e comparou com aqueles pacientes que não tiveram a sua válvula tricúspide corrigida a sua insuficiência tricúspide corrigida o que se viu foi que praticamente todos os perfis de pacientes que tinham a sua válvula tricúspide corrigida por algum daqueles device tiveram melhor desfecho do que aqueles pacientes que não tiveram a sua válvula tricúspide abordada cito aqui mais uma vez aqueles pacientes que tem implante de marca passo ou CDI o desenvolvimento de insuficiência tricúspide o desfecho disso a longo prazo é muito ruim e esses pacientes se você não tem o esplante do eletrodo a correção se torna praticamente impossível então se você tem um eletrodo via 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 cava superior eu não vou colocar uma tricvalve uma orto eu não posso fazer um implante de uma prótese no local eu posso não fazer uma anuloplastia porque eu posso deslocar o marca passo e ter uma perda de captura portanto o ideal seria a prevenção da insuficiência tricúspide ao passar o eletrodo do marca passo então como mensagem final eu deixo esse slide de que é importante hoje entendermos a evolução da doença entendermos que a doença da válvula tricúspide ela não é o fim de linha de uma doença do coração esquerdo determinando como consequência um coitadismo do coração direito não ele deve ser visto pensado na sua intervenção talvez até antes do desenvolvimento da insuficiência tricúspide de grau grave mas se existem condições predisponentes para a sua para que a insuficiência tricúspide possa ocorrer e exista dilatação do anel áreas de entente o pensamento de intervenção na válvula tricúspide talvez seja antes do desenvolvimento da doença final da válvula tricúspide portanto a análise do funcionamento do anel do aparato do ato direito e do ventrículo direito e do seu acoplamento ventrículo arterial com a árvore pulmonar são extremamente importantes e devem fazer parte da avaliação do dia a dia do ecocariografista de todo aquele que trabalha com imagem para que essa informação seja chegue ao clínico e a melhor conduta seja adotada a partir daí muito obrigado espero ter atingido o intuito da da sessão que seria discutir basicamente o que devemos e precisamos fazer a respeito da abordagem da válvula tricúspide perguntas tovanilma não se não se sinta preterido na discussão da do tratamento da válvula tricúspide porque como hoje seria para falar das novidades decorrente do tratamento percutâneo não foi nada em detrimento nem nada pessoal em relação à cirurgia Fábio boa noite a todos queria parabenizar a cardiologia intervencionista e a cirurgia perdeu uma pessoa muito importante em termos de realizar os procedimentos mas também ganhou um camarada extremamente eficiente no setor de imagens como naquele dia eu até te falei é o famoso Jorge Lucas do ecocardiograma mas eu queria te parabenizar na verdade quanto à questão da válvula tricúspide alguns anos atrás eu frequentei um simpósio e realmente a importância de tratar a válvula tricúspide nas patologias associadas é tão significativa que na evolução tardia desses pacientes ela faz uma diferença inclusive na sobrevida desses pacientes e isso é um diferencial muito importante no desenvolvimento da essência cardíaca direita principalmente naqueles pacientes que tem uma hipertensão pulmonar de moderada para importante então foi muito importante você citar isso e quanto à questão das terapêuticas eu acho que a evolução como você próprio falou vem a galope e isso é extremamente importante de que todos nós estejamos prontos para isso eu até ressaltaria que o laudo dos ecocardiogramas deveriam mudar um pouco porque quando a gente cita uma válvula mitral doente ela já deveria ser citada em que segmento como esse segmento se comporta como interfere sobre outros segmentos a válvula tricúspide e assim sucessivamente principalmente com o advento do ecocardiograma 3D e a facilidade de você fazer essas imagens tanto do ponto de vista ventricular como do ponto de vista atrial o que faz uma diferença muito grande para quem vai realizar o tratamento principalmente quando a gente vai elaborar uma plastia mitral um pouco mais elaborada mais sofisticada a importância desse ecocardiograma é muito significativa parabéns mais uma vez pela sua explanação foi belíssima sua aula hoje obrigado Vanil mas concordo plenamente e façamos aqui todos a meia culpa com relação a descrição do mecanismo da insuficiência tricúspide a gente já adotou como corrente a bela descrição das insuficiências mitrais da descrição dos célopes mecanismo classificação de carpente mas ainda assim esquecemos e não devemos a partir de hoje e de sempre manter uma descrição adequada da válvula tricúspide porque isso é extremamente importante para a programação como você falou do tipo de tratamento a ser feito senhores mais dúvidas ou sugestões comentários doutor Gilson Gordinho prazer em tê-lo aí na sessão rapaz eu tenho que parabenizar você eu sempre achei você é outlier ou seja você é diferente você era um camarada culto do ponto de vista do ecocardiograma mas você hoje me surpreendeu com o tamanho didática que bom meus parabéns você é um professor nato avião Maria obrigado professor vindo do senhor um grande elogio eu agradeço você é um professor nato você conseguiu fazer uma síntese é realmente uma muito boa revisão muito obrigado eu lhe agradeço eu lhe agradeço obrigado professor porque hoje na cardiologia intervencionista a gente não pode querer abraçar tudo não tem como então essas terapêuticas estruturais é os mais novos estão tomando conta entendeu e a gente os mais velhos estão ficando com a coronária mesmo porque é o que domina é o que ele domina bem né assim como as cardiopatias congênitas também tem um grupo de intervenção que faz cardiopatia congênita mas a minha experiência em tratar válvula tricuspide válvula tricuspide ainda tem alguma válvula ótica também mas válvula tricuspide não tem nenhuma zero então foi ótima sua explanação muito obrigado é para todos nós ainda é uma novidade ainda eu diria que no mundo eu acho que 2017 para cá começou a se tornar algo mais frequente mas não demorará chegar para todos nós aqui não tenho dúvida não tenho dúvida disso a tricvalve vem aquela implante heterotópico já tem trabalhos de desenvolvimento aqui no país e já com intuito de captar pacientes para fazer estudos locais aqui então em breve já teremos todos nós nos habituaremos a ver esse tipo de procedimento por aqui também com certeza com certeza o que mais senhores temos dúvidas perguntas sugestões Fábio Vanilma novamente eu queria saber a sua opinião quanto a relação que existe entre a definição de imagem os novos as novas publicações que foram realizadas sobre tratamento de válvula mitral quanto a abordagem de válvula tricúspide será que os nossos protocolos ainda nos permitem retardar o tratamento dessas válvulopatias ou nós temos que cada vez mais ser mais digamos assim precoces do ponto de vista de seguindo essas novas publicações tratarmos essas válvulas principalmente quando a gente tem o expertise de plastia em válvulas mitrais por exemplo Perfeito acho que a tendência será basicamente essa mesmo a intervenção na válvula tricúspide que tem a grande probabilidade de evoluir para a disfunção mesmo que no intraoperatório ela não tenha ainda que seja classificada como insuficiência tricúspide de grau grave um paciente que tem aqueles preditores de evolução tardios de insuficiência tricúspide grave como anel gravemente dilatado área agitente maior do que 1,6 centímetros quadrado índice de esfericidade do ventrículo direito muito aumentado insuficiência pulmonar significativa todos esses critérios devem ser avaliados no pré-operatório e uma vez configurada uma válvula em risco mesmo na ausência de uma insuficiência tricúspide grave talvez uma intervenção precoce entenda como precoce veja que estamos tratando um anel doente mas não temos ainda o desfecho final que é insuficiência tricúspide grave então o que a gente precisa tratar é a doença antes que o desfecho aconteça a doença não é a insuficiência tricúspide a doença é a doença do aparato então a intervenção do aparato antes que o fim aconteça deve ser o indicado portanto o tratamento do anel que é o mais comum 90% acaba sendo a funcionalidade acaba sendo do anel e do tetrin deve ser vista mesmo antes deve ser corrigida antes da insuficiência tricúspide se tornar grave exato vale salientar que geralmente é um componente de uma doença valvar mitral grave ou um componente de uma doença órtica mais uma mitral grave ou seja que muitas vezes se trata uma válvula e outra e como você mesmo falou a tricúspide permanece sem um tratamento adequado quando deveria exatamente e se por um acaso você opera um paciente que é portador de um marcapasso cardíaco o que determina também a insuficiência tricúspide por conta da acomodação dos eletrodos sobre uma das vacinas é importante também tratar isso alojando esses eletrodos no interior dessa lacínia e reconstruindo a lacínia para que você durante a evolução desse paciente não tenha também esse tipo de componente o que se torna mais grave ainda por ter uma alteração da função mecânica pela compressão do eletrodo intramiocárdico do marcapasso perfeito não é infrequente a gente encontrar principalmente para quem trabalha fazendo muito epocardiograma encontrar pacientes que não tinham clínica de insuficiência cardíaca e passaram a ter clínica de insuficiência cardíaca após o implante do marcapasso muito antes se atribuía exclusivamente a dissincronia interventricular a disfunção do ventrículo esquerdo como causa da sintomatologia da insuficiência cardíaca mas muito também se deve ao desenvolvimento da insuficiência tricúspide de grau grave que não é infrequente a gente vê então hoje como é mais importante e assim deve ser o local de implante do marcapasso hoje cada vez mais tendendo uma posição rissiana mais do que apical no entanto não pode ser menosprezado a sua localização em relação às lacinhas da tricúspide o ideal deveria ser digamos assim ser guiado por eco intracardíaco ou eco transtorástico até para localização mas isso às vezes se torna inviável mas o ideal seria tender a colocar ele na posição da comissura póstero septal obrigado Fábio pela oportunidade dessa participação dessas observações e mais uma vez parabéns pela sua explanação obrigado Nilma obrigado pela participação senhores mais alguma algum comentário caso ninguém se se manifeste darei por encerrada aqui a nossa sessão agradeço a presença de todos gostaria de convidar a todos para a nossa próxima sessão teremos ainda data a definir tema também a definir e me coloco à disposição com relação a se vocês quiserem os artigos que eu citei então eu tenho praticamente todos quer dizer os que eu usei eu tenho todos mas recomendo caso vocês tenham interesse especificamente em ler muito sobre válvula tricúspide Jack Intervention 2019 as edições 15 e 17 de março as duas revistas inteiras dedicadas exclusivamente a análise morfológica funcional patologia e tratamento da válvula tricúspide Jack Intervention 2019 de março ok senhores obrigado gostaria de dizer que essa aula ficará disponível no canal da da Cardioculmonar agradeço a participação de todos estou à disposição até o nosso próximo encontro boa noite pessoal bom